Como que é o nome do sexo das ars, né? É... não sei. É... como que é o nome daquilo, neném? É... Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Acorda, mulher! Bom dia! Não, vamos, Mimim, volta pra dormir. Boa noite. Boa noite. Então, sim. Bom dia! Ai, meu ouvido. Ai, os ouvidos dos inscritos. Ai, desculpa. Fala baixinho, bora. Não, não fala baixinho, não. Fala do irmão. Tá agudando, você tá agudando. Fala uma berra. Tá bom, desculpa. Ô, cavalinho, cala a boca, cavalinho. Você quer aparecer no vídeo, Tadinho? Então, vem aqui, Tadinho. Fala oi pros inscritos. Ai, inscritos! Ele tá falando. Você cala a boca. Ó, ó. Tadinho, fala oi pros inscritos. Ai, aí, pulando. Olha a felicidade dele que tá aparecendo no vídeo. Ai, que lindo! Ai, que lindo! Beleza! Vamos lá mostrar... Bom, é... Gente, a gente vai mostrar pra vocês aqui rapidinho o que a gente fez no último episódio. Ai. Tem coisa aqui. Olha quanta tartaruga, amor! Nossa, elas tão brotando do chão. Tão brotando. Ai, FPS sobe, FPS sobe. E eu tô escutando um barulho muito tenso aqui, ó. De crocodilo. É. Nenha, olha que lindo que ficou a nossa plantação, Nenha. Ele vai comer a nossa tartaruga, amor. Deixa ele comer a tartaruga, amor. Ele não come a tartaruga. A tartaruga é espelta. Come! Olha aqui, ó. É espelta a tartaruga, é espelta. Não é, ó. A nossa é a que tá maior, amor. Ah, vamos explicar pra eles. Não, primeiro, deixa eu... Não, peraí! Tá bom, vai. Tá bom, tá bom. Eu falei, ó. Gente, no episódio anterior, a gente plantou tudo isso aqui de árvores. Ó, de plantação de laranja. Que cai bagulho pra caramba, velho. Olha aí. Nunca... Plantação de limões. Limões. Não, Nenha. Ufa. Plantação de árvores. É, plantação de árvores. E plantação de cacau. Eu não sabia que cacau era em árvores, assim, viu? Porque eu achei que cacau era, sei lá. Ai, ai, não, não, não. Sai, 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 sai! Sai! Não, não explode aqui não, Creeper. Não, não, amor, amor, não. Você não é muito boa pra isso, Nenê. Ah! Fantasma! Creeper fantasma te matou. Eu morri. Depois que ele me matou. Eu tô com meio coração. Como que é? Eu morri depois que ele me matou. Ah, foi? Foi. Interessante, hein? É. Bom, eu queria avisar pra vocês agora que a gente, como esse mod é de animais, a gente tá muito do bem dos animais. Então, a partir de hoje, a gente só vai comer frutas. É, ó. Olha o nosso estoque de frutas. Olha só quantas laranjas. Ai, cobra. Bom, a gente falou que ia fazer lá e não falou, né? Bom, a gente fez isso daqui, ok? É, aí quando a gente tava construindo, a gente tava, começou a jogar um pouquinho fora, tipo, sem gravar, assim, só que a gente queria dar uma arrumada na casa. É, de construir aqueles coisos de terra. Assim, aí explodiu um clipper de fogo e matou nossas duas tartarugas enormes. Eu fiquei muito bravo com isso. Mas tem bastante tartaruga que a gente pega depois. Um monte. Olha quantas tartarugas, velho. E agora a gente tem o crocodilo também. Sim, ó, a nossa intenção agora, então, não bem agora, assim, mas a nossa intenção pros vídeos, é, daqui pra frente, é, ó, a gente tá aumentando aqui a nossa casa aqui pra trás. Ai. Possa. Good start. Ah, coquilhos! Toma, toma. Não, não, não. Morde minha bunda. Não morde minha bunda. Não morde. Toma, toma. Toma na casa. Toma a facada na casa. Ai, não morde minha bunda. Amor, eles tão revezando aqui pra ver quem morde minha bunda. Toma, 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 toma. Ai, ai, se não fosse eu pra te salvar. Ai, ai, meu bumbum. Amor, morremos. Morremos. Não, só você que morreu. Você não morreu? Não. Ai, que bosta de vida. Você matou todos eles? É, ó. Eu peguei algumas coisas suas. Não dá nada, não pode ser me dar. Bom, é, então, a gente que fez aqui, vai colocar mais terra ainda pra trás. O que que aqui vai ser a nossa ultra mega fazenda. Mas vai ser aqui pra trás? Sim, vai ser aqui pra trás. Tô venenada, tô venenada. Nesse episódio, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer a plantação de trigo. Sim. E a de cana. Sim. É, dá pra plantar mais alguma outra coisa, além de trigo e cana? Abóboras. Abóboras? Não, mas a gente tem que pegar semente. Tem semente de abóbora aí? Tem abóbora ali, dá pra fazer semente. E também dá pra plantar melancia. Só que a gente tem que pegar algumas coisas. Mas pegou tudo, meu baú tava cheio. É, então eu peguei tudo. O meu tava vazio. Ó, tô, pra vocês. Só que... Não, 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 não. Não vai começar com esse negócio de novo, não, né? Não. Tô, mas pega aí. Mas começa, que era legal aqui. Eu gostei daquilo, vai. Então me devolve tudo. Não, amor. Tô, tem chada, tem machada, tem flor. Ah, gente, eu não sei se vocês ligaram uma coisa com a outra. Mas lembra no episódio... Foi no 10 aquele, amor? Ou foi no 9? E tem trigo. Cala a boca. Pega isso daí logo. E tem semente de... Neia. Cacau. Neia. Tem palitinho. Neia. Tem vitória reta. Para, deixa eu falar o negócio. Tá, continua. Sabe aquele negócio que eu tava falando assim? E tem também isso, e tem também aquilo. Vocês ligaram isso também? Também foi no episódio do Toy Story, que a dona Batata tava falando pro Sr. Batata que ele ia viajar lá atrás do resgate do Woody, se não me engano, no Toy Story 2. Aí eles começaram a colocar lá. E tem comida. Mas comida pra quem? Pros macacoras. Nossa, eu ria demais. Eu adorava aquele episódio do Toy Story. Ah, olha, tem uma espada. E a maioria de vocês acertaram aquele no... Tem uma cobra na minha moto. É do Woody. É, Woody. Nossa, é aquela musiquinha, amor, do Woody, não vou cantar? Qual? Eu chorava com aquela musiquinha. Que música? Eu não lembro. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. E se os seus problemas vão ser que... Amigo, estou aqui. Nossa, eu não sei ler. Nossa, eu acho que isso é bosta. Deixa eu pegar uns machados. O que a gente precisa... Mano, você quer fazer... Você falou que queria fazer as plantações? Como se fosse a de... Ai, deixa eu morrer um pouquinho. Pera. Olha, tem um rato aqui, ó. Debaixo da... Ah, não. É uma raia. Gente, muito obrigado aí a quem falou, é... Melhoras pro Omp, pra ele não ficar dodói. Véio, eu não tava doente. Tipo... Eu tava doente, sim, com dor pra caramba. Ontem eu não conseguia gravar, porque eu tava muito triste. Mas você tá resfriado? Porque você anda com o pé no chão, descalço. Sua mãe falou, ponha o chinelo, ponha o chinelo. Você nunca ponha. Nunca ponho? Nunca. Ah. Bom, mas você falou que queria fazer a plantação igual a dos village, né? É. Mas eu quero fazer com aquela árvore... Eu quero fazer com aquela madeira da árvore bonita. Qual da árvore bonita? Que tem na neve. Não é árvore de neve aquilo. Eu quero a árvore da neve. É diferente. É mais escurinha. Eu gosto da cá. Gente, se vocês estiverem escutando esse barulho de pratos, ignorem. Não é na casa de vocês. Minha mãe tá querendo lavar a louça no momento que a gente vai gravar vídeo. Ah, mas isso é normal. Toda mãe lava a louça. É, eu vou colocar a música aqui no fundo. Espero que vocês não tenham escutando isso. É, então, teoricamente, você não precisava falar isso. Bom, eu tô até um pouco feliz, né? Porque se ela não estivesse lavando a louça, ia sobrar pra mim lavar a louça. Mas ontem fui eu que lavei a louça. É, porque eu tava doente. Muito doente, gente. Eu chorei ontem. Ontem ele chorou, coitado. E minha namoradinha linda que cuidou de mim. Eu que cuidei. Ela lavou a louça, arrumou meu armário, me deu remédio na boquinha. É. Eu fui tratado que nem um criança. É, um criança. Véi, a gente se preparou todo pra eu tá ficar catando madeira, né? Eu sou muito imbecil da família. Mas eu quero madeira da neve. Você tá pegando madeira errada. Vem comigo. Que madeira da neve? Vem cá comigo, me segue. Onde você tá? Tô aqui na frente da nossa casa. Tá. Eu sempre olho pro nome do Toddynho e acho que é você. Toddynho, você tá com fome, Toddynho? É uma galinha. Tá, Toddynho. Então toma comida. Olha ele mastigando. Tá bom, vem logo. Pera, pera. Cuta o Toddynho mastigando. Cutei já. Eu nunca vi cavalo que come maçã, mas tá bom. Nossa, amor. Todo cavalo come maçã. Jura? Uhum. Também cavalo come capim. É, capim também. Olha, um golfinho. Vamos domesticar um golfinho então nesse episódio? Não, a gente vai fazer a nossa plantação. Não, mas golfinho é difícil de achar. É um golfinho ou um tubarão? Ah, não. É um tubarão. É um tubarão? É. Então mata ele. Vê se dropa a coisa. Vamos ver se dropa a coisa. Ovo, ovo, ovo. Ah, dropou dois coisinhas esquisito. Bom, isso aí é bom, é interessante. Onde é a neve? Um negócio. Não lembro onde tem. A neve é pra lá. Pô, mas aquelas árvores não é árvore de neve. Vai logo, vamos lá. Não, mas a gente falou que ia fazer um negócio, tá fazendo outra coisa totalmente diferente. Mas eu preciso da tio. Deixa eu fazer primeiro um garfo. Um garfo? Sim. Pra pegar semente. Hã? É, o negócio do mod neném. Que a gente nunca fez. Vamos pegar aqui. De ferro ainda, porque eu sou muito... Nossa, eu uso quatro. Quantos ferros a gente tem? Vinte e sete. Tá, eu vou usar. Vou fazer um que eu nunca fiz um desse daqui e eu tô afim de fazer um desse. Falou pra vocês. Vou guardar esse monte de item aqui. Tá uma zona isso aqui, né? Eu preciso arrumar isso aqui. Me perdoe. Tá, deixa eu ver o que eu vou precisar. Eu não tenho tocha, eu uso glowstone. Ah, a gente tem uma cela, mano. No baú. Eu sei, eu que guardei. Você guardou? Guardei. De onde você tirou ela? No meu inventório. Olha, amor. Oi. A gente tem gogumelinhos. É, eu já vi. Dá pra fazer uma sopa de gogumelinhos. É, mas a gente vai fazer uma plantação ainda também. Olha, tem cinquenta ferros, amor. Que legal. É, foi eu que encontrei no meio do caminho e fiz pra cozinhar. Ah, eu esqueci de falar pro pessoal, amor. O que? Do, 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 do... Moe, já se passou os dez minutos do vídeo e a gente não fez bosta nenhuma, sabia? Eu tô procurando a árvore da neve. Ah, que árvore da neve? Eu quero a madeira da árvore da neve. Ó, isso aqui, gente. Isso aqui foi um negócio que eu fiz pra gente chegar na nossa mina de escavação. Mina de escavação. Mina... Tá certo isso, amor? Tá, mina de escavação. A gente vai fazer com a área com coisa normal. Não tô nem aí pra você. Não, amor, mas vai ficar feio. Que feio, amor. Eu quero com aquela madeira mais bonita. É aquela madeira branca com pontinhos pretos? Não, a madeira preta. Então aqui, amor, essa daqui é mais preta que tem. Essa não é, essa é marronzinho. Tem uma mais preta do que essa. Não tem, neném. Tá sim, quer ver? Vou provar pra você, vamos lá. Não sei onde é. Amor, não, amor. A gente tá enrolando demais pra fazer esse negócio. Não tamo enrolando, sei que tá. Amor. Oi. Por que você me falou isso antes? Como que eu bato isso aqui? Mas eu falei. Olha. Oi. Eu tô achando semente de laranja, de maçã e... Eu não sabia disso, a gente foi tão longe. Por que? O que você tá fazendo? Com isso aqui, neném. Com o garfo, você pega a semente. Eu peguei alguma semente diferente. Cadê meu inventório? Acha de melancia, então. Não, não acha de melancia. Só acha de maçã, de laranja e de limão. No caso, é muito mentira. Ah, tô pegando fogo. Pula na água, pula na água, neném. Pula na água. Nossa, tem mais dois que eu perdi atrás de você. Tem mais um aqui perto de mim. Amor, a gente gastou um dia inteiro sem fazer nada. É. Nossa, que combo, que dó. Vamos lá plantar logo os nossos negócios. Mas a gente não tem semente de corzo. Cadê matinho, amor? Procura matinho. Não tem matinho nesses drogas, nesses lugares. Vamos pra casa, Mimi. Por que tem buraco aqui? Quero Mimi. Galera, a gente vai dormir. Vamos atrás de semente. Nossa, amor. Olha a gangue atrás de você, né? Vou matar ele, vou matar ele, matar ele. Porque a gente precisa de um negocinho. Ai, ai, ai. Nossa, tem até fantástico. Ai. Socorro. Socorro, socorro. Pega, porque a gente precisa bastante desses negocinhos aí pra... De linha? É, de linha pra fazer as cordas. Ai, amor, tá bugado todinho. Ele não tá bugado. Ele tá aí subindo em cima dos negócios. E eu tô aonde? Amor, amor. Oi. Sua mãe nunca te falou que não se anda a cavalo dentro de casa? Já falou, já. O que você tá querendo fazer, então? Andar de cavalo dentro de casa. Você não é uma boa menina. Mas essa é a minha casa. Mas a educação quem deu foi a mãe. Tá bom, vem, Mimi, vem. Bom, galera, a gente vai dormir aqui. Vamos acordar. Bom dia. Mas já acordamos. Já acordamos. Se o nosso sono fosse que nem no Minecraft, eu ia ficar muito, muito revoltado da vida. Amor, para de ser gorda. Desce logo. Desce, desce. Vai. Isso. Tira as banhas do lado. Banha do outro. Aí você consegue. Bom, gente. A gente vai atrás de muita, muita, muita semente. E quando a gente tiver a semente suficiente, a gente vai voltar pra fazer a nossa outra mega plantação. E vocês vão ver. E esse episódio vai ficar grande. Tem bulimio? Tem. Beijo. A gente pode fazer umas plantinhas, uns matinhos. Boa. Fala pros inscritos que a gente já volta. Inscrito, a gente já volta. Beijo. Não. Seus cogumelinhos. Cogumelinhos. A gente já voltamos. Ok. Beijo. E aí, galerinha. Voltamos. Tivemos alguns problemas. Minha namorada, ela atrai creeper. Eu nunca vi igual na vida. Ela passou aqui correndo. E começou a fazer pum, 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 pum. E pudiu tudo. É. Não. Na verdade foi um creeper de fogo. É. E um creeper de goldstone. E a gente teve que ficar limpando essa bota todinha. É. E um creeper rosa me matou e eu perdi todos os meus itens. Mas eu tenho uma coisa legal pra falar pra vocês. Também desses garfos aqui. Aham. Eu descobri que você batendo eles no mato, eles dão semente. E pode vir sementes raras como de... No mato e na terra também, né? Como de menta. E semente de... Melancia. De melancia e de abóboras. Então eu vou aqui acabar. Você quer também um garfo, amor? Quero. Então toma um garfo pra você. Obrigada. Aí, vamos falar pra ele o que tem lá dentro de casa. Ah, e agora dentro da nossa casa tem um ogro. É, não sei como ele foi parar lá. Olha, uma semente de abóbora. Então a gente vai aqui acabar com o nosso garfo. Ah não, é de laranja. Até a gente achar uma semente de menta. Umas sementes normais pra gente gravar. Achei de menta, achei. É, acho que eu também já achei uma de menta. Deixa eu ver. Achei de morango. É, é verdade. Ah não, é de limão. Bom, e eu quero semente normal. De trigo. É, pra gente fazer uma plantação de trigo. Porque eu preciso de trigo pra trazer as coelhinhas, as ovelhinhas e as vaquinhas e tudo. Mas tô vendo que pelo jeito assim... Olha, achei de abóbora. De trigo mesmo, a gente vai ter que coisar, coisar, coisar do lado, matendo nos matos. Olha, um monte de cogumelo. Eu só ainda não entendi a lógica de uma semente de menta tá no mato. Ah, barulho. Semente de cacau tá no mato, não entendi essa lógica. Ai, ai, ai minha bunda, minha bunda, lenha. Socorro, socorro. Tava plantadinha. Ai meu Deus, deixa eu te salvar. Cadê você? Corno, 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 corno. Não, amor, é um cocodinho. Amor, menta vai nascer em árvore ou vai nascer coisadinha? Ah, teoricamente coisadinho. Como que é uma árvore? Amor, mãe. Minha mãe não tá aqui. Eu pedi a aula dos universitários. E agora nós estamos curiosos. Eu não sei se menta vai virar uma árvore ou se vai virar uma plantinha de menta. É uma plantinha, né amor? Podia ter abacaxi e a gente fazer um foco de abacaxi com menta. Acabou o meu garfo, né? Olha, achei semente normal. Quatro sementes normais. Ok, semente de menta. Será que tá certo isso que a gente tá falando? Semente de melancia e de abóbora e de cacau. O resto a gente já tem. Bom, acabou tudo aqui. Bom, galera, então a gente vai começar só a construir uma nossa pequena fazendinha. Bem pequenininha mesmo. Vamos deixar pra continuar ela no próximo episódio. É. Teneia, vem começar a nossa fazenda, vem. Eu quero plantar tudo pra quando nós voltarmos com o nosso próximo episódio já vai ter tipo, nossas abóboras, nossas menacias. E tudo bonitinho. Ah, mas eu preciso daquele negocinho. Que coisa terra. Negocinho. Eu tô muito preguiçoso com esse mod. Mor, mas como a gente vai fazer com aquele ogro dentro de casa? Ele sumiu, né? Sumiu? Bom, é mesmo. Você me lembrou dele agora, mas ele sumiu porque tem dentro de casa aqui com tudo, né? Eu olhei. Nossa. Olha, amor, você colocou as cerquinhas aqui? Coloquei. Olha que bonitinha. É. Bom, então aqui, vamos lá. Nossa, o garfinho. Tá, amor. Oi. Pra você também isso daqui. Cadê? Vou começar plantando aqui uma quadrada à distância. Vou colocar isso aqui. Não, mas tem que pôr isso daqui, ó. Vou colocar nossa sementinha aqui de menta. O que que você tá fazendo? Não, isso aí é pro outro negócio, né? Mas a gente nem sabe como é que é a menta. Deixa só uma plantada. Ok. E semente de abóbora. A semente de trigo a gente vai fazer aonde? Por aqui mesmo? Ali perto daquele morro de merda. É terra. Vou deixar dois espaços aqui e fazer uma... De abóbora. Plantação de abóbora. E mais um quarto pro lado aqui. Vou fazer uma de... De melancia. Bom. Esse aqui vai ser... Preciso de terra. Oi? Preciso de terra. Ah, tem um monte. Eu tenho aqui, toma. Cadê? Mas a gente precisa fazer também um... Nossa, eu joguei uma terra. Como se eu me enguei lado. A gente precisa também pegar balde pra pegar água e deixar tudo regadinho, bonitinho. Bom, a gente vai deixar isso aqui plantando. Pra gente pegar mais sementes e multiplicar as sementes. Vamos continuar construindo. Vocês querem ver construindo, né? Então a gente vai... Pera, deixa eu morrer um pouquinho. Pronto. Bom, acho que é isso aí o episódio de hoje, gente. Vamos terminar aqui. Depois a gente continua a nossa ultra mega plantação. Que vai ficar... Vamos fazer uma plantação enorme com todos os negócios que temos pra plantar. E depois a gente quer fazer também uma plantação... Um pé de churrasco. Com vaquinhas. Começou mal, né? É. Não, brincadeira. Mas a gente quer pegar bastante ovelha. E fazer uma tesoura que a gente precisa de muita, mas muita lã mesmo. Que vocês vão ver o praquê que a gente precisa de lã no... Em algum episódio aí mais pra frente. Uhum. Então, beijos pra vocês. Beijo. Muito obrigado a força de todo mundo com os likes e com os favoritos. E com as dicas também, né? É, e com as dicas também. Pera, eu vou pegar o nome do menininho aqui que ele ajudou a gente demais. Cadê o nome do menininho? Bem de... Ai, meu Deus. Igual você fez com a frase do outro menino. Não, ele... Ele precisa. Pera, eu vou procurar. Vou procurar. É o... É o... É o... Cadê ele? É o Raul. Não é Raul. Pera aí, deixa eu olhar. É o... É o... É o... É o... Ransyspol. 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 Muito obrigado. Muito obrigada. Seu lindo. Seu cogumelo. Isso aí, galerinha. Vocês que nos assistem, sem miserinha de clicar no like, hein? Não quero miserinha pra clicar no like, hein? Vocês estão vendo o vídeo, vocês deram risada, clica no like. A cada risadinha, clica... Não, não clica duas vezes no like, não, senão ele cancela. Mas se você, tipo, você tá assistindo o vídeo assim... Ah, 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 riu? Pode clicar no like. Tô mandando. E não esquece do favorito. Muito obrigado a todos vocês. Nós amamos vocês. E vamos gravar muito mais vídeos hoje ainda. Então, se a gente fizer besteira que vocês escreverem nesse comentário, não liguem, por favor. A gente é um imbecil da cabeça. Isso. Da semana que vem, pros próximos cinco vídeos, aí a gente vai saber. É. Beijo, gente. Tchau, tchau.